O que você está me remedando, hein? Eu estou com alguma agulha na mão para estar remedando. Vai, 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 vai. Aí, outra coisa é eu, outra coisa é eu. O que ele está fazendo para trás, hein? E quem que sabe? Ele estava deitado ali na rede, ó. Aí, deixou o sal da rede, deixou a rede armada aí e foi lá para trás, ó. Faz tempo, ó. Ó. Mas, vá lá que ele for olhar para o céu que você tem alguma coisa errada lá. Não, não tem, não. Não tem certeza? Nós deixamos tudo limpo lá. Que eu, que eu, eu digo aquilo, que eu estava abrindo os animais. Eu estava abrindo os animais. Não, mas está tudo limpo lá, Dodô. Para ficar tranquilo. Certeza? Certeza. Então, estou muito bem. Hein, Dodô? Oi. Me diga uma coisa. Tu está dormindo bem à noite? Não, ó. Eu vou dizer uma coisa a tu. Ontem de noite eu não dormi. Ontem de noite sonhando com ele. Com ele quem? Sim, com o patrão? Tu sonhou com ele? Com ele. Então nós vamos ganhar dinheiro. Por quê? Oxi, meu filho, no jogo do bicho. Mas, sonhando com o patrão? Mas, mas não é isso. Vai dar pode. Mas, exatamente. Tu sabe jogar. Nós vamos dizer para ele, para ele ganhar dinheiro, mano. Ele é quem tem dinheiro. Agora, sonha com ele direto. Ele está dizendo, sonha em mim. Sonha, sonha comigo. Pois é. Pois deu certo. É bode. É bode na cabeça, meu filho. Mas, rapaz, eu bestei, viu? Mas, Dodô, tu não jogou, não? Não joguei, não. Ah, não pode? Não? Vamos dizer para ele, para ele ganhar dinheiro. Bora. Porque ele é quem tem dinheiro. Vamos saber o que é que está fazendo. O que é que está fazendo? E tu fala no jogo. Fala, fala. Mas, mas que sonho por você? Deixe comigo, deixe comigo. Não, vou dar novidade a ele. Dá novidade a ele. Dá novidade a ele. Aí, eu disse assim. No jogo do bicho, só dá você. Só dá o bode. É. E sonha com o touro? Só touro. É. Tudo tem chifre. Tudo tem chifre. Exatamente, é. Vamos fazer isso mesmo. Vamos olhar para aquele patrão. Vamos fazer lá o chifre doido. Eu estou bestinho. Vai estar com mais tempo. O Dupino está para lá. Vai? Oxê, faz tempo demais. Meu Deus do céu, você nem imagina. Oxê. Que arraba que ele faz tempo aqui só? Eita, eu não sei não, bicho. Meu, tem coisa que sei não. Olha ele. Ai, que lindo aí. Boa tarde. Não, boa noite. Foi no que aí, patrão? Estou rezando. Estou rezando. Estou rezando. Estou rezando. Estou rezando as coisas aqui que estão faltando para comprar. Comprar o que aí? A ração dos animais está tudo bem. Eu tenho notícias para dar para o senhor, viu? Oxê. Estou rezando as coisas aqui. Patrão. Sabe o que foi que aconteceu com o Dodô? Não, deixa ele fazer as coisas aqui. Deixa eu explicar. O que é? Não, olha as coisas aí. Isso vai ficar tudo certo aí. A ração está tudo... Uma notícia boa para o senhor. Nossa, o homem está aqui nas ruas para comprar. Olha as ruas para comprar. Ei, patrão. O senhor está com febre, velho? O senhor está com febre. Está com o que? Febre. Eu não. E por que ele tem essa blusa quente? Eu tenho... Uma quitura medona dessa aqui. Olha mesmo para o senhor. Oxê. O que está acontecendo? Vixe Maria. O que é? Patrão. Vai lá. Patrão, Dodô sem eu com o senhor. Vamos lá para o inferno sem Dodô. Olha aí. Ele está dando para mim que o senhor com o senhor. Três dias está fazendo com o senhor. Oxê. Vai no jogo do bicho, patrão. Ai, não tem. Vai lá. A puta que ele pariu. Vocês dois. Viu? Pode jogar, patrão. O senhor que tem dinheiro. Pode jogar no bote. É, na cabeça. Jogar o quê? Não. No jogo do bicho. O senhor não tem dinheiro? Por que o senhor não joga no bote? Isso. Mas o que? Eu quero passar com a cabeça de cabeça de vocês dois não. Não, Patrão. Eu quero passar com a cabeça de cabeça de vocês dois. Venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. Não quer ganhar dinheiro não, Dodô. Não quer ganhar dinheiro não. É muito bicho. Estou de conta e precisando. Estou de coisa. Vamos ficar muda agora? Vou só olhar para ele não. Por que eu estou caçando aí? Por que eu estou caçando aqui? E o que o senhor está caçando? Por que eu estou caçando aqui? Não está caçando nada não. Porque lá só existe um cerote só. E aqui vem um demais. Viu? 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 Eu, hein? Não sei não, bicho. As coisas daqui é tudo bonita, né? Viu? 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 Quer voar? Viu? 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 A minha vida é to lado não. Alguma coisa... Se derra bem demais. O que era, Dom? O que é que tu comprou, to morante? Você está caçando na cabeça sem, filho? Tá tudo limpinho, patrão. Nossa, só na cabeça... Não caçam no capim, não. Parece que eu ia cair. É, você não... Eita, filha, isso, é... . 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 Tem que fazer agora esse capim, tem que fazer agora esse capim, viu? Tá feio, viu? Tá, o negócio tá feio. O negócio tá feio... Tá feio mesmo, né, pai? O que é que tu tá atrás de menino? Vamos se lascar vocês dois, ó... O que ninguém tá dizendo nada do senhor? Eita! Caramba, isso que é pequeno. O outro tá dando o ovo. O outro tá dando assim, a carrapanta. Cala o ovo. O outro tá dando o ovo. Cala a boca. Eu vou continuar. Porque aí não... Desce a dor demais. Tem que aguar esse aqui, ou esse pé de... Esse pé de... De frutas. Tem que aguar. Sei não, viu? Tá bom, um pouquinho menos, pra não morrer. É. Não pode deixar a patrão morrer, não. Ô! O pé de... Já vou. É o caralho. O outro não viu. Não! 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 É esse duco mais assado! Vocês dois aí, pô! Ninguém tá com o passado, não, pai! Ninguém tá sentado, não! Oxe! Eu deixo... Eu deixo a tua... Eu deixo a tua... Eu deixo esse pneu para o dia, pô! O que ele disse? Depois eu faço isso aí. E é? É. Que tu faz? Ixi, marido! Já bristou! Fica na boca! Pra quê? Estão tudo morrendo! Estão tudo morrendo! Como é que está morrendo no inverno, Patrinho? Sei lá porque está morrendo essa espinha, não! Sei não porque essa espinha está morrendo, não! Por quê, hein? Sei não! Por quê, não! Você não tira, caramba! Você não tira! Você não tira, caramba! Viu? Tu não sabe porque é bom! O que é bom! O que é bom! O que é bom! O robótico! Doutor, mas o que é que você está com? Não! Nós estamos... Agora pronto, Patrinho! Ninguém está dizendo nada, não! Está só... Só perto do senhor mesmo! Ninguém está dizendo nada! O seu negócio de goiaba? Morte mesmo nunca viu uma goiaba nesse pé de goiaba! Nunca viu? Nunca vi que vocês comem tudo? É, não! Aqui só tem um moio! Aqui só tem dois! Aí você ia ver! Está ali uma goiaba ali? Ei, mãe! Veio que não tinha visto! Vamos voar, né? Pronto! Por quê? Estou tudo com cedo, porra! É, porra de... Daqui a pouco não arragou! É, porra! Quer dizer alguma coisa assada, hein? Não! Não é nada, não! Por que coisa assada? Toda que você está atrás de mim! Agora pronto! O que é que tem? Não está fazendo nada com o senhor! Ei, porra aí! Quando ele matar com um pran... Eu que é bom! Quando ele matar com um pran... Quando ele matar com um pran... O que é dar pran? Pran assim, o cascaim! O cascaim? O cascaim está velho! E bota! E bota da pran? Mas... Oh! Eu estou dizendo assim! Vai começar, é? Vai começar com uma passada de gente safada, é? É? Eu estou dizendo que... Vai começar, vai! Oxi! Passar! O que você está me remedando aí? Eu estou com alguma agulha na mão para estar remedando! Vai! 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 Toda coisa é eu! Toda coisa é eu! Toda coisa é eu! Vai! Sumo! 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 Sumo logo! Sumo logo! Sumo logo! Sumo logo! Agua é a coisa que é do bote mesmo! É do bote com o meu mesmo! É do bote com o meu mesmo! Já mudei para tomar água mesmo! Mas rapaz, bicho! Mas rapaz... Há... Agora vocês precisam água mesmo! Você tem que comer! Isso é água mesmo! Não é bote! Não é bote! É bote! O pé de Juá também. Ah, mas Juá não quer essa boa, não. Que Juá já... Deus já deixou pro... O escano... Ei, já é abençoado. Já é abençoado de Juá. Pé de Juá, ele é abençoado. Já é abençoado já. Já é abençoado. Você faz raparassado e não me espera, né? Me espere, irmão. Que parassado ele não está fazendo? O que ele está me arremendando? O que ele está arremendando? Arremendando eu? Os dois filhos da mulher. Arremendando. Arremendando. É meu. Quando o bode vai botar a massa do carro, como é que ele faz? Rapaz, homem. Eu nunca vi um bode dirigir, não. A primeira vez que eu vi, apoia. Doutor, tem de putaria, Doutor. Doutor, tem de putaria também. Nunca vi um bode dirigir. E a buzina faz... No lucro. Desgraçado. Nem. Vem. Vem. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Vem. Vem. Pai, Pai, Pai está me arremendando, seu desgraçado em filha? Pai, Pai está me arremendando, desgraçado em colher. Agora não botei o senhor, mais, Márcio. Quero bota... Vem, Dudu. Vem, Dudu. Oi, oi, oi! Onde está a minha raiva, oi! Oi, oi! Onde está caindo, oi! Não a terra caindo! Não a terra caindo! Tá caindo!